emissoras do rádio. Entrevista do dia. Bom, a entrevistada de hoje é a ginecologista doutora Ana Amélia Dias e o assunto são os métodos contraceptivos, as formas que os casais usam para evitar aí a gravidez. Muitas dúvidas, tem muita gente que ainda toma, seja medicação ou coloca, né, o contraceptivo de forma errada e por isso a gente vai conversar com a doutora Ana. Ana, muito bom dia, prazer tê-la aqui com a gente no Jornal Sul Capixaba. Bom dia. Ana, então a gente fala dessa tecnologia hoje, são muitos métodos, né, contraceptivos. Dá pra enumerar um pouquinho, o pessoal tá em casa, é, ficar ciente dessa quantidade aí de métodos? Existem muitos métodos anticoncepcionais. Os mais conhecidos normalmente são a camisinha e os métodos hormonais. Dentro dos hormonais, a pílula é o mais usado, mas além da pílula a gente tem anticoncepcionais injetáveis, o anel vaginal que funciona de forma hormonal também, o implante que é pouco usado no Brasil, mas ele existe e o adesivo. Dentre todos esses hormonais, a pílula é o mais usado, porque é o mais conhecido. Não é o mais antigo, mas é o mais conhecido. Além disso, ainda existe o DIU. O DIU, a gente tem dois tipos de DIU, um feito de cobre e o outro feito de medicamento também. E existem as formas que se chamam comportamentais, mas são métodos anticoncepcionais de pouca eficácia. A chance da paciente engravidar com esses métodos é muito grande. É aquela tabelinha, a famosa tabelinha? A tabelinha. A tabelinha, ela não funciona como método anticoncepcional eficaz. Ela é muito boa para aquele casal que está querendo engravidar. Aquele casal que está querendo engravidar, fazendo a tabelinha, tem uma chance de engravidar bem mais alta do casal que não faz. Então, o efeito é o contrário da tabelinha, né? Exatamente, exatamente. Funciona, mas funciona pouco como anticoncepcional. Então, você falou que a pílula é mais usada, né? E hoje são muitos nomes, né? A pílula tem vários medicamentos e funcionam como pílula. Quais os benefícios que a senhora, você vê na pílula, Ana? A pílula, ela é muito conhecida porque além de funcionar como método anticoncepcional, ela funciona também para melhorar muitas outras situações na paciente. Pacientes que têm distúrbios de menstruação, que menstruam muito ou que menstruam um pouco. Pacientes que têm muitas cólicas, tensão pré-menstrual importante, acne. Então, a pílula anticoncepcional, ela é muito usada porque ela favorece e ajuda a tratar outros problemas de saúde também na paciente que usa. Mas ela tem indicação. Porque usar a pílula anticoncepcional sem indicação, você pode levar a ter outros problemas. Inclusive esses que eu falei. Ah, que nem regularidade menstrual, menstruar demais, menstruar de menos. Então, não dá para chegar na farmácia, procurar o mesmo nome do remédio que a sua amiga comprou, por exemplo, ou que sua mãe está usando. Não dá. Isso aí já foi época. Nem foi época, nem deveria ter feito. Exatamente. Então, mas assim, como todo benefício, tem também aí um sinalzinho de alerta em alguns casos para pílula, doutora? Tem, tem sim. Existem pessoas que não podem usar pílula anticoncepcional. Por isso é muito importante você procurar um médico antes de decidir tomar qualquer tipo de anticoncepcional ou usar os outros tipos. O mais importante em relação a pílula anticoncepcional é que a paciente fumante tem um risco muito grande de desenvolver trombose. Pelo fumo. Usando o anticoncepcional, esse risco aumenta muito. Principalmente acima dos 35 anos. Então, pacientes com mais de 35 anos que fumam, a gente tende a tirar a pílula e utilizar algum outro método anticoncepcional. Então, tem que ter todo esse cuidado, né? Tem que ter todo esse cuidado. Existem outras doenças também, como diabetes, pressão alta, cardiopatias, que você precisa avaliar muito bem a paciente para evitar esse risco, principalmente da trombose. Que é muito importante, né? Aí tem outro mito, não sei se é mito ou é verdade. Eu estava, uma dúvida. A pílula causa malformação nos bebês? O feto, ele pode ser prejudicado de sua mulher grávida, que não sabe que está grávida, acaba tomando pílula? Não. Hoje, as dosagens hormonais utilizadas em todos os anticoncepcionais, a dosagem é muito baixa. E essa dosagem, ela não interfere na formação do bebê. A gestante não precisa tomar pílula porque não tem o funcionamento que deveria ter. Mas se ela estiver tomando antes de descobrir a gravidez, isso não causa nenhum problema para o bebezinho. Então, isso aí não é mais, né? Uma coisa que a pessoa tem que se preocupar. Não, não. Eu oriento as minhas pacientes a mesmo se tem dúvida de estar grávida ou não, recomeçar o anticoncepcional da forma que a gente conversa no consultório, porque é melhor ela estar usando do que ela acabar engravidando sem querer. Isso é importante. E aí tem a questão que muita gente fala também, que esse uso, assim, excessivo de anticoncepcional, o indicado é parar um pouco, voltar. Como é que é esse procedimento? Uma mulher pode tomar anticoncepcional durante toda a sua vida fértil? Pode. O anticoncepcional, o funcionamento dele ocorre enquanto você está usando. Na hora que você para o anticoncepcional, ele para de funcionar. Principalmente a pílula, que é o que a gente mais usa, porque ela funciona por 24 horas. Lógico que se você usa muito tempo do anticoncepcional, pode ser que precise de alguns dias, ou um mês, dois meses para o seu ovário voltar a funcionar como era antes. O que acontece muito é que as pacientes ouvem, ah, eu estou usando há 10 anos o anticoncepcional, eu vou parar um pouco, porque senão depois o meu ovário não volta a funcionar. E ela acaba engravidando nessa pausa. Não precisa parar. As dosagens hormonais de hoje são tão baixas que o efeito que pode acontecer de uso prolongado é zero. Então, não tem essa questão, ah, vou demorar muito tempo para engravidar, vou parar logo, porque eu vou querer engravidar daqui a dois anos. Então, não existe. Não, não tem isso. Mesmo assim, eu oriento todas as minhas pacientes que você vai parar o anticoncepcional o dia que você já puder engravidar, porque você pode parar e nesse mesmo mês engravidar. Também não precisa ficar naquela neura se demorar um pouquinho, né? Não, pode demorar até dois anos. É normal. Independente do uso do anticoncepcional ou não. Mesmo a paciente que só usava camisinha, pode demorar até dois anos para conseguir engravidar. E o SUS, ele tem incentivado, Ana, o uso do DIU de cobre, né? Mas ainda tem muito mito, né, com esse método. Ele também, ele é um bom método contraceptivo? É. A eficácia do DIU é similar à eficácia da pílula anticoncepcional. O DIU é uma boa forma, mas como o anticoncepcional oral, como a pílula, também tem indicações e contraindicações. O DIU, ele é pouco usado porque as pacientes têm muito medo do DIU. As pacientes, elas têm uma noção errada do mecanismo de ação do DIU dentro do nosso organismo. O DIU, ele é um, como se fosse um objeto em forma de T que é colocado. Pode ser no consultório ou no hospital, dentro do útero da mulher e ali ele causa uma reação que desfavorece a passagem do espermatozoide. Então, o espermatozoide não consegue passar dentro do útero e chegar aonde ele tem que chegar pra gente conseguir engravidar. Ele não é abortivo. E aí tem essa questão do abortivo que todo mundo fala, né? Se o DIU é abortivo ou não. Então, o espermatozoide ele não consegue chegar, então não é abortivo. Não é abortivo. Exatamente. Não chega. A paciente que o espermatozoide consegue passar e ela chega a engravidar é um índice de falha que existe mesmo, como todo anticoncepcional existe. Você falou que 6%? 0,6%. 0,6%. Então, 6 pacientes em mil podem engravidar com o uso do DIU. A pílula anticoncepcional é 0,3%. Então, 3 pacientes em mil usando direitinho podem engravidar. Então, isso aí, pra quem é muito fértil, né? Exatamente. Todo cuidado é pouco, né? Exatamente. O método contraceptivo. Então, o uso de antibióticos, muita gente tem essa dúvida. Ele é recomendado antes da inserção do DIU pra evitar alguma infecção? Muita gente fala assim, ah, é um corpo estranho dentro de mim. Quem vai decidir o que que precisa usar ou não, antes ou após o DIU, é o médico que vai fazer a colocação. Porque antes da gente colocar, a gente conversa muito com a paciente, a gente faz os exames necessários. Tudo isso mostra pra mim se eu preciso ou não usar algum tipo de remédio. seja anti-inflamatório, um antibiótico ou qualquer outra coisa. Na grande maioria das vezes, eu não tenho indicação de usar nenhum medicamento, exceto um medicamento pra dor, que pode ser qualquer medicamento pra dor, após a colocação, porque é um pouco dolorido. Mas não é nada demais também, não. E aí, quem tem, já tem algum tipo de, como a gente falou da pílula, né? Tem algum efeito colateral, colateral, doutor? O DIU também? Como a pílula tem? O DIU de cobre, que é o, que você consegue colocar pelo SUS, é um DIU que ele tem alguns efeitos colaterais, como todo método anticoncepcional. E a gente tem que orientar bastante a paciente, porque senão a paciente acaba usando o DIU e tendo que usar mais alguma coisa pra resolver o problema. Naquela paciente que sangra muito todo mês, ou que tem uma irregularidade menstrual, ou tem muita cólica, o DIU pode piorar isso, o DIU de cobre. Então, seria uma contraindicação relativa. Pacientes que sangram muito, que tem muitas cólicas, elas tendem a piorar muito com o uso do DIU. Então, tem que ser observado no consultório, como você falou. Tem um prazo de validade pra esse DIU ficar aí na mulher? O DIU de cobre, ele dura 10 anos. Em 10 anos, ele funciona normalmente com essa eficácia que a gente conversou, mas após 10 anos, essa eficácia, ela diminui muito. E aí, o mais importante é você fazer a troca do DIU ou conversar com a paciente pra resolver qualquer outro método anticoncepcional que ela quer usar. O DIU medicamentoso também tem esse mesmo tempo? Sem ser esse que o SUS, né, orienta aqui? O medicamentoso, ele tem o tempo de ação de 5 anos, porque ele tem a condição de ficar liberando a substância dentro do útero, que funciona do mesmo jeito do cobre, por 5 anos. Após 5 anos, ou a gente tem que trocar o DIU ou usar outra coisa. E não tem jeito. A gente disse aqui algumas vezes sobre essa questão da sífilis, da AIDS. Tem acontecido muitos casos aqui em Guarçim. Muita gente tem feito a testagem, né, que é gratuita no Sistema Único de Saúde. E a camisinha continua sendo o principal método pra evitar essas doenças e também a gravidez, doutora? Também a gravidez. No consultório, a gente conversa muito com aquele paciente que não pode engravidar de forma alguma. Pacientes muito jovens, adolescentes, pacientes mais idosos, no final do período reprodutivo ou que tem alguma doença mais importante que não pode engravidar, a gente conversa muito sobre a dupla proteção. Seria o uso de ou pílula, ou ou outro método anticoncepcional associado à camisinha. Todos eles têm um índice de falha. Se você tá usando dois juntos, você reduz essa falha a quase zero. Então, a paciente que não pode engravidar de forma nenhuma, seria importante usar os dois, a camisinha e mais alguma outra coisa. Lembrando que a camisinha é o único que protege contra essas DSTs. E é importante também dizer que poucas pessoas usam, mas também a camisinha feminina, doutora, ainda tem muito mito aí pro uso dessa camisinha feminina? Tudo que envolve a manipulação do órgão genital da mulher tem muito mito. Então, a paciente tem muito medo de usar a camisinha feminina porque é ela que tem que colocar. E a grande maioria das pacientes, infelizmente, ainda desconhece como é que é o seu corpo. O anel vaginal, que é uma forma de anticoncepcional hormonal, também é pouco usado por causa disso. Então, tem muito mito. Funciona do mesmo jeito da camisinha masculina. Ela é até melhor porque tende a dar menos alergia em pacientes que têm alergia a látex e ela é menos desconfortável que a camisinha masculina. Então, é importante a pessoa se informar, né? Fazer sexo seguro e também evitar a gravidez, porque em alguns momentos se faz necessário. Adorei o bate-papo. Obrigada. Com a doutora Ana Amélia Dias. Doutora, acho que fica desse bate-papo é que antes de tomar qualquer medicamento, usar qualquer método, tem que dar uma passadinha aí no consultório médico. Sim, sempre ir lá visitar a gente. Importante. Então, agradeço aí essa visita, essa participação. Com certeza a gente volta aí mais vezes para falar sobre outros assuntos. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você.